Da Barbie. Você teve Barbie, Carol? Opa, se não. Nossa, parte da minha... Tell me everything. Minha memória mais longínqua é com as minhas Barbies. Nossa, várias histórias de Barbie. Você lembra da Barbie Face? Não. Ah, aquela que vinha só a cabeça? É, era a minha... E vinha a cabeçona dela com o cabelo. E aí vinha a maquiagem, você maquiava a Barbie e vinha a escova de cabelo, coisa de prender. Eu tenho uma história, gente, que acho que a minha prima nem lembra disso. A minha mãe que conta, que eu era pequenininha, eu ganhei uma Barbie Face e minha prima ganhou uma Barbie Face também. E aí a gente... Fomos brincar. Só que eu era mais nova, burrinha, ingênua, né? E a minha prima era um pouquinho mais velha. E aí ela falou que ia fazer uma maquiagem linda na minha Barbie Face. E aí ela fez, não sei como... Ela não fez com maquiagem. Ela mandou uma canetinha ali, preta, na bochecha. Ela zoou a minha Barbie inteira, mas ela me vendeu que estava lindo. E aí eu fui toda feliz mostrar para a minha mãe a maquiagem. E, cara, custava uma fortuna na época. Tinha sido um baita esforço para os meus pais comprarem, que era tipo o meu presente de Natal. E aí eu falei, olha que lindo que ficou a minha Barbie Face. Olha, caiu a casa ali e rolou uma troca. A minha prima ganhou a Barbie Face com a maquiagem linda que ela fez. E teve que me dar dela. Porque ela completamente indizou. Justiça para a Barbie da Carol. Meu Deus do céu. Cara, eu era doida por Barbie. E aí eu penteava o cabelo dela. E fazia os negocinhos. E trocava a roupa e o sapatinho. Meu irmão roubava minhas Barbies. Cortava o cabelo das minhas Barbies. Mas, cara, o brincadeira legal que era que tinha as casinhas, o carro, as profissões, a Barbie médica, a Barbie não sei o quê. E é muito, para mim, eu me lembro dessa identificação. Tem toda uma história aí de corpo, enfim, que aí eu acho que está junto ali. Provavelmente vamos falar disso também. Mas o que eu me lembro, para mim, mais forte é a identificação da coisa das profissões. De querer a Barbie médica, de querer a Barbie secretária, de querer a Barbie professor. E vir todo aquele setting dela e tal. E aí se imaginar brincando naquela profissão. Para mim era isso que eu curtia. Eu não tinha Barbie. Eu tinha os ursinhos carinhosos. Que era a minha Barbie. E os snorfs. Tinha o carrinho. Lembra do carrinho? Lembro. E eles eram cheirosinhos. É, era muito legal. O carrinho era uma nuvem branquinha, né? É, uma nuvem branquinha. E daí você desenhava em cima e virava uma nuvem de várias cores. E você tocou num ponto, Carol, que é a Barbie rabiscada. Barbie rabiscada, acho que faz parte da vida de todo mundo que teve uma Barbie, né? E você viu o trailer do filme que tem uma Barbie com a cara rabiscada? Não vi, não vi. Ah, eu achei tão legal. Aliás, o filme da Barbie, que é com direção da Greta Gerwig. Espero estar pronunciando corretamente. Que é um dos gênios aí do cinema atual. Tá chegando. Tem entre os personagens o CEO da Mattel. A Barbie, o Ken e todos os Kens. Mas imagina que legal. Tem o CEO da Mattel, que vai ser o Will Ferrell, que vai fazer. E tem uma Barbie rabiscada com roupa de retalho. Que é a Kate McKinnon que faz do Saturday Night Live, né? Eu achei genial, porque quando eu lembro, assim, da minha irmã, das amigas, das minhas amigas que eu via em volta que tinham Barbies. Claro que hoje a gente tem a cultura do colecionador de Barbie, que inclusive guarda a Barbie dentro da caixa e tudo mais. Mas o uso diário da Barbie, a Barbie quebra, a Barbie pega fogo, a Barbie cai na privada, a Barbie, sei lá, né? Atropela a Barbie. Coitada. O dono da Barbie, o dono da Barbie. As Barbies são sequestradas, e elas valem tarefas horríveis que a gente tem que fazer para consegui-las de volta.